Você tem alguma boa recordação do Melodia? Muito boas recordações do Melodia. Primeiro assim, quando o meu filho chegou com o CD Pérola Negra, que não era da época dele, dizendo que era o disco dele preferido, aquilo já foi uma emoção, porque é um disco do Melodia, o meu mais querido, o Pérola Negra, que eu sei todas as músicas de cor. Eu sou apaixonada pelo Melodia, desde sempre. E depois encontrei ele no Prêmio da Música, apresentei um Prêmio da Moda, que o Zé Maurício também dirige, que ele cantava. Eu sou, sei lá, ele é meu querido, meu artista querido do coração.